E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões e apostas para os jogos da Série B que acontece nesse dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, beleza? Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, nós temos aqui o primeiro confronto, às 16h, Juventude enfrentando o Oeste Nessa partida aí nós temos um favoritismo do Juventude O Juventude é um time que às vezes joga mal e ganha, às vezes joga bem e perde e isso vem acontecendo muito no campeonato, mas vai enfrentar o Oeste O Oeste que nas últimas partidas deu uma evoluída, mas ainda não tem aquela equipe tecnicamente tão boa assim Eu acho que a equipe do Juventude vem numa fase melhor, no geral do campeonato Tem um time tecnicamente melhor também, acredito que o Juventude possa vencer Mas essa odd que está sendo disponibilizada, no meu ponto de vista está bem esticado Menos um, né? No momento tem valor o Oeste, mas eu prefiro não pegar nada a favor do Oeste Prefiro trabalhar no live esse jogo e pegar ali o menos 0,5 a favor do Juventude É isso que eu pretendo fazer nessa partida, beleza? No jogo do Guarani contra o Operário, nós temos aqui um favoritismo do Guarani Acredito que ele possa vencer e gosto dessa cotação que está sendo disponibilizada O time do Guarani, a última partida venceu para o Oeste O time do Operário é um time que vem empatando ali Empatou com o Brasil Pelotas, empatou com o Havaí E agora contra o Guarani, eu acredito que o Guarani dentro de casa Possa demonstrar sua superioridade, porque é um time que vem jogando melhor Tecnicamente, taticamente Vem funcionando melhor do que o time do Operário Então, vejo o Guarani vencendo essa partida, beleza? No jogo do América contra o Sampaio Correa Nós temos aqui um favoritismo do América Um leve favoritismo Do meu ponto de vista, um leve O mercado está exagerando Colocando uma linha bem esticada aí Para o América Mineiro, a linha do menos 0,75 Eu acho que não é para tanto Eu acho que esse confronto aí tem um pouco de equilíbrio E eu vou pegar essa mais 0,75 com o Sampaio Correa Porque no meu ponto de vista, o mercado exagerou nesse mercado, nessa linha Nós temos mais 0,75 com o Sampaio, a 1,88 E essa é a minha sugestão de aposta No jogo do Botafogo contra a Ponte Preta Nós temos duas equipes paulistas se enfrentando E nesse confronto eu vejo um leve favoritismo da Ponte Preta No menos 0,25 Eu vejo valor nesse menos 0,25 Está pagando lá na 1,8 bet 2,08 É mais uma sugestão de aposta que eu deixo para vocês No jogo do Havaí contra a Chapecoense É um clássico catarinense Eu acho que é um jogo muito duro O Havaí evoluiu um pouco no campeonato A Chapecoense E apesar que o Havaí vem de uma sequência ruim Duas derrotas E um empate Mas no geral, nesse segundo turno O Havaí está jogando um pouquinho melhor do que foi No primeiro turno A Chapecoense deu uma balançada um pouco ali Vem para esse jogo depois de um empate com Juventude Num jogo que começou perdendo E ali vinha nos últimos quatro jogos Da Chape, ela também perdeu dois Assim como o Havaí Eu acho que vai ser um confronto meio equilibrado Muito por ser clássico Eu acho que tem grande chance para empate E eu vou ficar de fora dessa partida aí No jogo do Cruzeiro contra o CRB CRB e Cruzeiro O CRB provavelmente vai sentir muita dificuldade Dentro desse Cruzeiro O CRB perdeu 3x0 de Sampaio Correia E o Cruzeiro aplicou um 4x1 no Brasil Pelotas Então a fase das duas equipes são completamente distintas Eu vejo um favoritismo do Cruzeiro E eu fiquei impressionado com essa cotação Que o mercado está disponibilizando 2.25 para o Cruzeiro O menos 0.25 está 1.90 Vale até pegar o menos 0.5 Com odd 2.16 lá no 8-bet Um odd quase a 2.20 Eu vejo o Cruzeiro vencendo aí Eu gostei dessa cotação Acho que dá para colocar até duas unidades Nessa aposta do Cruzeiro Porque no meu ponto de vista tem muito valor No jogo do Confiança contra o CSA É um jogo difícil Porque o Confiança Ele está muito bem no campeonato E dentro de casa principalmente Onde tem um melhor aproveitamento Mas vai enfrentar o CSA Um CSA que é uma equipe também muito boa Que tem o Paulo Sérgio ali como artilheiro Que está jogando muita bola Eu acho que essa briga aqui vai ser muito boa Porque são equipes que estão em alta E se uma dessas que estão aqui em cima Vacila, como é o caso do Juventude Da Ponte Preta Cara, ela pode tomar sua posição Então é um jogo que vale muito Para essas duas equipes E é até complicado dizer quem é melhor E quem pode se dar melhor nessa partida Eu acho que as odds estão bem justas Menos 0.25 mais 0.25 Não tem muito o que se fazer nessa partida não Mas vai ser um excelente jogo para a gente assistir E para a gente saber também O que é que pode acontecer Porque muita gente, a torcida do Confiança Eu que sou aqui de Sergipe Já começou a falar Confiança próximo ano é Série A Vai jogar contra o São Paulo na Série A Não sei se é bem isso não Porque nós temos aqui Equipes que estão jogando muita bola Cruzeiro, Guarani A Bahia balança um pouco Mas tem o CSA, tem o Confiança E todas essas aqui na parte de cima Que tem grande chance de se classificar também Para o próximo ano Então vai ser um confronto bem interessante No jogo do Cuiabá contra o Vitória Nessa partida aí Eu vejo um jogo equilibrado Porque o Cuiabá Ele deu uma balançada É um time que começou um primeiro turno excelente Principalmente dentro de casa Mas agora nem dentro de casa Ele está conseguindo manter Um bom aproveitamento Jogou contra o CSA e o América Não conseguiu vencer E aí vai enfrentar agora o Vitória Que perdeu para o Confiança no último jogo Então eu acho que a cotação que devia estar aí No máximo era o menos 0,25 para o Cuiabá E o mercado está oferecendo menos 0,5 Então no meu ponto de vista não tem valor Eu até cogito pegar alguma coisa a favor do Vitória Mais 0,5 a dupla chance Porque no meu ponto de vista Esse jogo vai ser equilibrado Beleza galera? Então é isso Essas são minhas análises Dessa terça-feira de vários jogos de Série B Vou repetir aqui para vocês Caso tenham ficado com dúvida Juventude no live Guarani para vencer Sampaio Corrêa mais 0,75 Ponte Preta menos 0,25 Havaí e Chapecoense empate CRB Cruzeiro Cruzeiro para vencer Confiança CSA Jogo complicado Cuiabá e Vitória Jogo equilibrado Beleza? Então é isso Se você ainda não tem conta Na 8xbet O link para a escada chata Está na descrição Aproveitei o bônus 100% até 200 reais Dá uma fortalecida no canal Então se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram O link para se cadastrar Está na descrição Ou para entrar no canal Eu estou mandando em dicas de apostas ao vivo Lá está muito bacana A galera está curtindo demais O índice de acerto está muito alto também E é isso Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Lá está muito bacana E é isso E é isso Obrigado.